Oi galera, esse aqui é o meu segundo vídeo de Mino Monsters Hoje, compraremos uma poção Hum? Poção? 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 Como assim? Poção? Exatamente, poção Existe aqui no shopping Quero ver uma coisa antes Antes de falar o que eu quero fazer pra vocês Olha quantas estátuas Tá, com isso aqui dá pra gente fazer Secret Airberry Secret Waterberry Secret Fireberry Secret Electric Berry Tá, são só Secret Berry aqui E aqui Tátuas Um Purple Sugar Crystal Star Coin Blue Sugar Crystal Crafting O que eu faço por candy? Por candy Por candy Como faz por candy? Craft É Ou por candy Ou por candy Eu quero saber o que essa Energy Potion faz Sabe por que eu quero comprar essa Potent XP Potion? Porque mais pra frente eu acho que eu vou ganhar coisas legais Aí eu quero fazer essa Water XP Potion Ela parece boa Mas eu quero comprar Eu vou comprar duas Poções de XP Normais Porque o crafting da Potent XP Potion é difícil É difícil, eu admito Mas Tem coisas Tem coisas Não tão difíceis Assim E eu consegui mais um monstro O BuzzFling 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 Não tem um Pigward Cadê o meu Pigward? O meu Pigward sumiu Pigward Shopping Monsters Esse BlazeOwner Olha como é que o BlazeOwner Crocobis Esse aqui é o Crocodone O Crocodone é muito forte O Amorade é bom Meu Pigward Ah, isso é muito injusto Missão Quantas missões eu tenho? Não acredito 5 níveis 40 Olha isso Ok Aqui mais tarde vai ter um evento E vamos Berp Rap Grubalub É o BuzzFling é nível 5 Não Que isso Não O Crocodone Vai Zup Zupa BuzzFling Se você não ganhar essa Eu te vendo Uma fruta Uma fruta Uma fruta Sim E vol Ah, não Eu vou dar o poder aqui Eu quero agora PVP Eu quero agora PVP Choose a name Não Meu nome vai ser Sky Sky Force Ah, não Vai 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 Força do céu Força do céu Porque a gente sabe de inglês Enter Enter Choose Pronto Pronto Ah, não Esse céu Deve acabar comigo Mas Tá, não tenho chance contra o céu Rosa Maria Não, Rosa Maria tem mais de um bom skill Pura Pura O Pura Tá ferrado também Doi Vai, doi Me dá sorte Ah, não Todo mundo tem o Beats O Vertis é Rare É Rare Rare Desculpa Erro Sling Glass Não Agora o Bixis Ai, ele sobreviveu Eu tô brincando Morre Grouch Grouch não é tão forte Mas é forte Ah, é as pedras As pedras dele São perigosas Maldornado Zupi Firecat Não Vai Faço Vale a pena Não BuzzFly BuzzFly Não Não É o BuzzFly Aqui tem as tires Pura Vamos nessa Não Papá Cuidado Crocolin Batalha de Crocolin Não consegui nenhum raio Que má sorte Um raio Agora Firecat Firecat É muito forte É impossível Ganhar do Firecat Zupi First Strike Traz Que sorte Ah não Ele não tinha 15 de vida Que roubo Ah toma Beluba O Beluba É forte Mais ou menos O Zupi Vai dar Finish Não Ainda não Ganhamos Uhul Power up A gente vem aqui Ah não Veio só Nugget Meu Nugget Tá brincando Rosa Maria Não Leaf Arms É muito forte Leaf Arms Para Agora Aguenta Doze Finish Grunt Nem matou Ah não Mais pedrado Não Não Oh Que roubo Mano Horde Attack Defense Guard Head Essa aí Foi por pouco Vai Mais um Nugget Ok 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 Shop Ainda não No próximo vídeo Vai ter Espero que vocês tenham gostado Nesse vídeo Eu queria ter comprado O A Potenta XP Potion Mas infelizmente Não deu Gente É muito Chato Isso Realmente Muito Chato Não dá É realmente Difícil Esse aqui Vai ser Provavelmente O meu mais forte Crocodone Ele é Épico É a nova Versão Do Mighty Monsters 2 Eu quero ver Blossoms Tiffams Ah Primeiro é o Leathams Depois é o Tiffams Depois é o Blossoms Blossoms Também é forte Ele não Tem no 1 O Allura Tem no 1 E ele é muito Forte Agora ele é Épico A La King Não tem Mas o A La Con É forte Pra caramba Eu queria que os kits Tivessem evolução Ai A Aersa É muito Forte O O Quixel Ele era Muito Forte Imagina o Voltrix O Lambstorm Não era Forte O Monkz Não era tão Forte O Monkzão Deve ser O Terror Sword Era muito Muito Forte O Magmalion Era muito Forte Caraca Eu tinha Esse Volcanine Ele derrotava Um time inteiro Seraphom Não tem Mas Deixa eu ver Qual é Ih Ele é evolução Desse aqui Free Lava Ele é evolução Do Free Lava Eu acho Element Fire Eu achei A evolução Do Free Lava Cinderling Não tem Nem Cinder Crash O Realm Rage Tem Só que Não tinha Um No 1 O Cloudless Tem O O Cloudless Não tinha Nem o Starwind O Stormstrike Não tem O Squidward Não tem O Luna Queen Não tem O Zephyrame Não tem Caraca O Mechaseft Mechaseft Deve ser muito Bom O Hydrabes Tem Eu tinha o Hydrabes Era muito Forte O Terra Hornel Não tinha O Infernova Eu tinha O Spirits Infernova Ele é Muito Forte Não O Problema É que Ele é Mais O Problema É que Você só pode Capturar Ele Depois De um Tempo Então É muito Difícil Ter um Spirits Inferno Tchau